Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones QCY-HT05 ou Monster XKT10. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos e também vou falar qual desses fones eu achei melhor. Sobre o Bluetooth, os dois fones tem Bluetooth 5.2. Eu achei boa a qualidade do Bluetooth dos dois fones. O modelo QCY-HT05 também é compatível com o aplicativo QCY. Sobre a bateria, o fone QCY-HT05 você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado, depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Já o fone Monster XKT10 você consegue escutar aproximadamente 4 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 300 mAh de bateria. Olha a diferença dos fones. O fone QCY-HT05 eu achei que abafa bem o som. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Também conta com o modo transparência, um dos melhores da marca que eu já testei. Já o fone Monster XKT10 não tem borrachinha, não abafa o som. Eu também achei o fone da marca QCY mais confortável no ouvido. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones QCY-HT05. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Agora o áudio que você está escutando aí são dos fones Monster XKT10. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Sobre a qualidade de som, o fone QCY-HT05 é um dos melhores da marca em qualidade de som que eu já testei. Ele tem um som equilibrado, tem um volume alto, conta com bons graves. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Já o fone Monster XKT10 eu também achei que tem um volume alto. Tem bons agudos, mas não tem muitos graves. A qualidade de som do fone QCY-HT05 é melhor. Outro ponto positivo dos dois fones é o material da case e o material dos fones. Eu achei bom o material da case dos dois modelos, principalmente do fone Monster XKT10. Eu achei bom o material da case deste fone e também achei bonito o design deste modelo. Os dois modelos também contam com o conector USB-C para carregar a case. E esta é a diferença entre eles. O fone QCY-HT05 é mais caro, mas é melhor. Ele tem cancelamento de ruído ativo, a qualidade de som é melhor e a autonomia da bateria dos fones também é melhor. Já o fone Monster XKT10 eu achei bom o material da case e também achei bonito o design deste modelo. E ele também é mais barato em comparação com este fone no momento que estou gravando este vídeo. Se você quiser comprar qualquer um destes modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.